Eduardo, meu filho, eu tô em depressão! Ué, toma um horrível trio, pai. Meu filho, você acredita que tão dizendo que eu não tenho culpa pelo negócio lá da Mariela? Ué, pai, mas isso não é bom? Claro que não, meu filho. E a minha fama de mal? Como é que fica? Fama de mal? Eu sempre pensei que só tivesse fama de brocha. Quê? Como é que é? O que que tá rolando aqui? Uff, salvo pelo Mongo. Meu filho, você viu que descobriram que a gente não tem nada a ver com o negócio lá da Mariela? Eu vi, pai, mas não fica assim, não. Ainda te resta fama pelos 700 mil. Nem fala isso porque eu lembro que eu podia ter fechado em um milhão e daí eu fico triste. Ah, mas eu não tô entendendo, pai. Então só quer ser mal que nem o pica-pau? Eduardo, meu filho, já dizia Maquiavel, é melhor ser temido do que amado. Pai, só tá bem? Eu tô ficando preocupado com essa cultura toda. Só bateu a cabeça? É o que tá aparecendo ali no teleprompter. Que teleprompter? Tá maluco, pai? Eu, hein? Mas então, Carlos, temos que pensar em alguma coisa pra manter acesa a chama do miliciano perigoso, meu filho. Desse jeito ninguém vai me respeitar lá na barra. Vamos vender gatonete e botijão de gás, pai. Não, pô, mas isso daí não bota medo em ninguém. Eu vou ter que apelar pra um último recurso. Companheiro Alckmin, eu tô em depressão. Toma uma 51, companheiro Lula. Você acredita que o Bozo não é culpado no negócio lá da Marielle? Eu desejei tanto, companheiro Alckmin. Eu implorei tanto pra Deus que a justiça fosse feita e que o Bozo fosse culpado. Deus me abandonou, companheiro Alckmin. Mas isso é terrível, companheiro Lula. Se o Bozo não for muito mal, vão acabar reparando que o companheiro Lula também é bem ruinzinho. Como é que é? O que é que tá acontecendo aqui? Ufa, salvo pelo poste. É o Bozo, companheiro Adaitis. Descobriram que ele não tem nada a ver com o negócio da Marielle. Temos que fazer alguma coisa. O Bozo precisa ser mal. Muito mal pra eu poder ser bom. Muito bom, entendeu? Você tem alguma sugestão? Criar a taxa sobre Marielle. Cooper Adaitis, não é que é uma ideia boa. Daí quem for contra, a gente falamos que é porque não tem empatia. Eu não vou atender agora, não. Esses telemarketing também eu vou te contar. Assim, de cachaceiro, anda. Espero que os companheiros poderiam me deixar sozinho um pouco. Eu vou refletir sobre o assunto. Alô, Balfanaro. Eu já falei pra tu não me ligar na hora do expediente. O que que tu quer? Lula, eu tô desmoralizado. Me descobriram que eu sou uma farsa. Calma, Balfanaro. Não fica assim. Ainda tem a história do Celso Daniel pra resolver. E o que que tu acha de virar suspeito? Ai, de repente, levanta a tua moral. Ah não, pô. Eu quero amar a Riela. Dessa aí ninguém lembra mais. Já tem muito tempo. Pô, olha só. Não dá pra pedir pro Xandão me envolver aí de alguma forma? Sei lá. Fala que acharam cloroquina no cobalt. Qualquer coisa. Ah, eu não sei. É meio complicado, companheiro Balfanaro. Eu também não sei se a companheira falecida iria gostar de uma coisa dessa. A gente tem que respeitar a vontade de quem já se foi. E aí, pai? Tá dando certo? Ah, ele tá se fazendo de difícil, filho. Ele falou que tem que respeitar os mortos. Pô, mas a gente não respeita nem os vivos. Eu tenho uma ideia. Você tem certeza que esse negócio funciona, companheiro Balfanaro? Claro, pô. Mas é só perguntar alguma coisa aí pros mortos que a mão vai deslizando na letrinha e a E vai formando a resposta na tábua, tá ok? Já conversei assim com o Olavo várias vezes. Eu não sei. Parece um troço meio complicado. O quê? Invocar os mortos? Não, lê a resposta. É que meu óculos de leitura tá com defeito. A parte da leitura vem com problema. Então isso daí é que tu deixa comigo. Além do mais, companheiro Balfanaro, como é que vamos saber que isso funciona mesmo e que não é coisa da nossa mente? É que tu vai se surpreender com a exatidão da resposta. Quer ver só? Vamos fazer um teste. Olavo de Carvalho, você está aí. C. U. Cu. Aí tá vendo? Não tem prova maior do que essa. Caralho, mas realmente não tem como duvidar, companheiro. É o próprio Olavo. Então vamos lá. É, mas ó, fala você aí com ela que eu não falo com o comunista. Companheira, você tá me ouvindo? Você autoriza a gente a botar a culpa no Balfanaro? Sim ou não? 51. Lula, porra, se concentra no que tá fazendo. Vai ver, ela tá dizendo que é uma boa ideia. Será que... Ei, quem apagou a luz? Eu tô ficando com medo. Eu tô sentindo um baço quente no pescoço. Sou eu que tô abraçando você por trás, Lula. Me protege. Faz daqui, caralho. Ai, graças a Deus. O que foi, Balfanaro? O que foi? O que você tá vendo? A tábua, eu nunca vi isso daí em toda a minha vida. As letras se rearranjaram. Olha só o que apareceu escrito. Caralho, companheiro Balfanaro, o que apareceu? Tá escrito assim, ó. Sim, podem culpar o bozo. Você não tá vendo? Já que é sim, já que é sim. Então você tá autorizado, Balfanaro. Daí você fica com a sua fama de muito mal. E eu fico com a minha fama de muito bom. É, o miliciano voltou. O miliciano voltou. Tá bom, Balfanaro, chega. Agora vambora que eu tô morrendo de medo. Eu só não vou dormir com a mamãe. Porque ela tá morta há 40 anos. Eu ficaria com mais medo ainda. Sei, Balfanaro. Era isso mesmo que tava escrito na tava. É claro, pô. Eu vou mentir pra você.